Galera, ó, grandona, grandona não, mas a mediazinha, ó, saindo umas boas aqui na massa, hein, vai lá Ó, só enquanto joga, é jogar e bater e pegar, ó Ó, tá chovendo um pouco já, olha lá, desceu, ó, errei Olha lá, ó, só não tá saindo as chapotas ainda, igual o pessoal tá falando, tá saindo as pequenas, olha lá, ó Ó, dá uma olhada, no pulo, ó, essa é pequena, mas já dá o, já dá o porquinho Vai lá, ó, mais uma, ó, bonita, pra comer, pra tirar uma onda, tá bom demais Aí, ó, só enquanto joga, é jogar e pegar Olha lá, galera, mais uma, ó, dá uma olhada naquilo, ó Tudo média, né, não tá pegando a grandona não, mas, ó, é jogar, jogar a massinha, ela já, ela já bate Ó, dá uma olhada Ó, vai, vai E aí